Bem vindos ao Albergue, eu sou o Ed, esse é o Albergue Nerd e hoje vamos falar de 42, a história de uma lenda Primeiro quero lembrar, se ainda não são inscritos no canal, para se inscreverem, ativem o sino das notificações Para não perder nenhuma atualização e claro, curtir e compartilhar esse vídeo No dia 28 de agosto de 2020, o ator Chadwick Boseman nos deixou Ele se foi depois de uma luta de 4 anos contra um câncer no colo Pensando aqui numa forma de homenageá-lo, eu resolvi falar do filme 42, a história de uma lenda Pois nele, o Chadwick Boseman dá vida ao jogador de beisebol Jack Robinson E por uma das coincidências da vida, nosso eterno Pantera Negra se foi no Jack Robinson Day O que seria isso? Quem foi Jack Robinson? Ele foi o primeiro jogador negro a jogar na Major League, a principal competição da liga americana de beisebol A liga foi criada em 1869 Os jogadores negros tinham suas próprias ligas e clubes Mas na Major League só jogavam brancos Até o dia 15 de abril de 1947, quando o Jack Robinson começou a jogar pelo Brooklyn Dodgers Essa era a época dos Estados Unidos segregados que eu comentei no vídeo de Lovecraft Country Onde eles tinham entradas separadas para conseguir acessar os lugares Isso quando era permitido que eles entrassem Banheiro só para brancos e coisas do tipo Então dá para imaginar que não foi nada fácil para o Jack Robinson entrar num espaço majoritariamente branco Já não seria fácil nos dias de hoje Imagina numa época de segregação tão pesada O filme retrata isso muito bem Tanto a ambientação da época Com toda aquela segregação e o horrível racismo Como o drama do Jack Robinson Em lidar com tanta rejeição e ofensas Chadwick Boseman está muito bem no papel Que aliás é uma das marcas de sua carreira Dá vida a figuras históricas, importantes e representativas Além de Jack Robinson, ele deu vida a ator Woody Marshall Em Marshall, Igualdade e Justiça E foi o primeiro juiz negro na Suprema Corte norte-americana Já em Get On Up, a história de James Brown Ele dá vida ao famoso cantor O ator parecia querer sempre demonstrar exemplos De luta contra barreiras e contra o racismo Mas também que a representatividade é sim muito importante Voltando ao Jack Robinson Nós vemos que, apesar de todo o sofrimento envolvido naquela jornada Podemos testemunhar o quão é importante e significativo Para a comunidade negra a presença dele no beisebol A alegria da torcida negra ao ver um igual a eles no campo É muito significativa E mostra que a representatividade sim importa E pode mudar vidas E o filme é muito sagaz ao demonstrar isso Numa cena específica na estação de trem com um garotinho Ainda mais ao mostrar as consequências futuras para aquela criança 42 é um filme repleto de cenas memoráveis e lições importantes Eu, como branco, fiquei de olho em algumas coisas de personagens brancos Como o Brank Hickey, interpretado pelo Harrison Ford Ele é o dirigente do time e é quem tem a ideia de começar a trazer negros para a Major League Escolhendo o Jack Robinson para ser o primeiro Ford está muito bem no papel, tem frases ótimas E deixa uma importante lição para os brancos que todos nós deveríamos seguir Não basta não ser racista, é preciso ser antirracista O Hickey não só tem a ideia de quebrar a chamada barreira da cor Que era uma regra não escrita de não ter negros na Major League Mas ele compra a briga e não baixa a cabeça Nem quando dirigentes de outros times afirmam que vão se recusar a entrar em campo Se o jogador negro estiver presente É um personagem muito bom que serve como aliado e mentor Mas sem roubar o protagonismo Outro momento bom desse personagem é quando um assessor dele fica revoltado Com um episódio de racismo envolvendo o Jack Hickey lembra que esse assessor inicialmente foi contra a presença dos negros na Major League Temendo a rejeição que isso poderia causar Mas agora estava muito revoltado com esse episódio Porque estava sentindo empatia Estava sentindo a dor do outro Que todos nós possamos ter mais empatia sempre Aliás, essa cena do episódio de racismo no jogo É uma das mais tensas do filme Com uma excelente atuação de todos os envolvidos Em especial do Chadwick Boseman Jack Robson vai rebater E o técnico do time adversário Ben Chapman, vivido pelo ator Alan Tudyk Começa a mandar um festival de insultos racistas para o jogador Aqui já temos duas excelentes atuações Começando pelo técnico Porque realmente deu muito ódio desse personagem Dá vontade de entrar no filme, pegar um taco E agredir esse cara de tanta raiva que dá Mas como eu falei, o destaque fica com o Chadwick Aqui vemos na expressão dele, na linguagem corporal O peso e a dor de cada um daqueles insultos Ele que estava firme e resistindo até então Vai se desarmando pouco a pouco Ficando cada vez mais fragilizado E culminando numa cena de grande explosão Que é realmente muito dolorosa de assistir Excelente atuação Depois disso temos um momento dele com o personagem do Harrison Ford Que é mais uma lição para nós brancos Que por mais que nos revoltemos com o racismo E devemos nos revoltar Nunca vamos entender plenamente o que é Pois não sentimos isso na pele Falando em sentir na pele A esposa de Jack, Rachel Robinson Vivida pela atriz Nicole Berrari É um bom exemplo disso Pois ela sofre com os ataques recebidos pelo marido Ela chora com muita dor realmente Mas ela está sempre ali como um apoio para ele E ela também tem o seu lado como testador Como fica evidente na cena onde ela vê pela primeira vez Um banheiro só para mulheres brancas Outro bom personagem aliado é Wendell Smith Vivido pelo ator Andre Holland Ele é um jornalista esportivo que está sempre ao lado de Jack Não só para registrar os seus feitos Mas para ajudá-lo no que for preciso E ele tem suas próprias lutas Porque imagina como era difícil nessa época Ser um jornalista negro Tanto que a ele não era permitido acesso à sala de imprensa Era apenas para brancos Por fim vale mencionar o jogador P.U.E. Reese Vivido pelo ator Lucas Black Ele estava receoso de jogar em sua cidade natal Devido a uma carta ameaçadora que recebeu Mas logo aprende que isso não era nada Perto do que Jack Robinson vivia A cena dele dando apoio público ao Jack é boa E tem dois detalhes bem interessantes Um deles está na torcida Onde tem uma cena que mostra bem Que crianças não nascem racistas Elas aprendem a ser E é dele a frase que diz Talvez amanhã todos os anos 42 E assim ninguém poderá nos diferenciar O que nos leva ao Jack Robinson Day 42 o título do filme Era o número da camisa que Jack Robinson usava E graças a sua imensa contribuição ao esporte E a sua luta contra o racismo Que abriu caminho para que diversos outros atletas negros Ingressassem na Major League Ninguém mais usa o 42 A Major League aposentou o número da sua camisa Sendo o Jack Robinson o primeiro atleta profissional A receber essa honraria Porém em 15 de abril de 2004 Instituiu-se o Jack Robinson Day Onde todos os jogadores de todos os times Usam o número 42 em seus uniformes Baseado nessa frase que o Piluí disse Que todos um dia usariam o 42 Para todos assim homenagearem Jack Robinson Tradicionalmente essa homenagem ocorre Todo dia 15 de abril Que foi o dia que Jack Robinson começou a jogar na Major League Mas esse ano por causa da pandemia do coronavírus Os jogos foram adiados e voltaram só recentemente Então esse ano o Jack Robinson Day Excepcionalmente foi dia 28 de agosto Como já dito o dia que Chadwick Boseman faleceu Então no dia que Jack Robinson foi homenageado É o mesmo dia que o homem que deu vida a ele nos cinemas se foi Fica então a recomendação para que assistam 42 A História de uma Lenda É um pouco mais difícil porque ele não está em nenhuma das plataformas de streaming Mas vale o esforço porque é um excelente filme inspirador Então fica aqui a nossa homenagem a Chadwick Boseman Que deu vida a diversos ícones de representatividade Reais e fictícios E ele mesmo tornou-se um Inspirando, emocionando e alegrando várias pessoas ao redor do mundo Curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos Não se esqueçam das redes sociais Albert72, Instagram, Twitter e Facebook Sigam e curtam a gente lá Nos vemos no próximo vídeo E como o grito de guerra de Wakanda é Wakanda Forever Que assim seja Pantera Negra Forever Longa vida ao rei T'Challa Chadwick Boseman Forever E aí Obrigado.